Mas de qualquer forma, elas vão, aos poucos, vão entrando aí nesse esquema de quadra de novo. A bola na saída de rede explodiu ali em cima da Bruna, bola virada na entrada, lá para o fundo do quadra, tem salvada devolvida para o outro lado. Amortecida, sobe o bloqueio do Osasco. Nayane levantou lá pelo lado esquerdo. 1,90m de altura, mandou lá no fundo, segurou bem a Cris, bola levantada de volta para a Cris, ela buscou o fundo do quadra, teve boa defesa, na saída de rede uma pancada. 1,74m de altura, levantadora de São Caetano. Bola vem com a Gabi Cândido, tentou a largada, mergulhou bem a Laís. Bola para a entrada de rede, tentou deixar por ali a Mari Blum e agora vem pancada da Karine. Defesa foi boa, a Mari Blum defendeu. Bola lá para a entrada de rede, com a Gabi Cândido. Com todo mundo. O Saque, que conseguem dar do jeito que deu ali a recepção do São Caetano, a virada para o outro lado, vem a Karine, lá largada, Laís salvou, devolvida de graça na mergulhada, mas aí já não estava valendo. Isso é interessante, agora ele só precisa ter um pouco de força física, né, para conseguir colocar essa bola no chão do outro lado. Buscou por ali a Bright, levanta bem, Tainara no fundo do quadra, de novo com a Mari Blum, vem bola na entrada de rede, subiu o bloqueio, segurou, olha, me parece que foi a Paracatu, vamos ver mais de perto agora? Foi um trabalho em conjunto ali dela com a Karine. Estamos cantando e vibrando aqui de casa, é isso, é isso que as atletas sentem também. A salvada lá da Mari Blum, a recepção também não foi muito boa, teve que devolver a Bruna. Levantamento da Nayane, rápido. Um pouco mais do tempo, e o bloqueio estava ali paradinho na frente dela. Devolvida lá da Bright, a Mortece manda para o outro lado de graça, Gabi Cândido, bola levantada, vem com a Duda, desceu o braço no corredor. Mandou lá para cima da Bright. E mandou bem a Duda, agora encaixou certinho. Saque da Bia, buscou lá no fundo com a Mari Blum de novo. Mainara, levantou com a Duda, pegou meio esquisito ali na bola, mas pegou com força. Karine, sobe o bloqueio, ela explora bem. Antes da gente começar a nossa transmissão, a gente estava aqui conversando, né André? Letícia Cruz, mandou em cima da Karine, bola levantada da Amanda. Larissa, para a Mari Blum, sobe o bloqueio, bola segue viva. Júlia, bola de fundo meio, buscou bem a Karine. Invertida, Gabi Cândido, a Bright chegou na bola, tentativa do cheque da Júlia. Ponto do São Caetano. Belo rali, o maior rali, o rali mais longo do jogo. Mais longo, você vê que ela estava ligada na bola ali, porque a ação, né? Exato. Bola em cima da Laís, Larissa. É com a Mari Blum. Encobriu o bloqueio. Bola de fundo meio, desce o braço a Gabi Cândido. Segue viva, Júlia. Mari Blum do jeito que deu, salvou e devolveu de graça. A Tainara explode em cima do bloqueio, ainda tentava pegar no fundo do quadra a Júlia. E a bola foi para o chão, match point do Osasco. A Tainara fazendo um... Júlia vem para o saque. Andando lá no fundo da quadra, tentativa de segunda. Amanda, Amanda, para fechar fim de papo no José Liberati. A primeira vitória nessa primeira rodada é do Osasco.